Agentes de saúde vão de casa em casa vacinar a população de juiz de fora que ainda não foi imunizada contra a febre amarela. A medida foi tomada depois que a morte de um macaco deu positivo para a doença. Maria Júlia era a única que estava com cartão de vacinação em dia. A menina de 5 anos já tomou as duas doses contra a febre amarela e está imunizada para toda a vida. Já a mãe dela e as duas funcionárias precisaram se vacinar. Estava muito preocupada porque não estava conseguindo tomar devido ao horário, mas agora graças a Deus já estou imune. O restaurante de Elisângela fica em frente à UPA de São Pedro. Na mata próxima foi encontrado um macaco com confirmação de morte por febre amarela. A Secretaria de Saúde traçou um raio de 1 km do local para intensificar as ações de combate à doença. A vacinação de casa em casa começou depois de um mês e meio que a morte do macaco foi notificada. A equipe vai percorrer sete bairros no entorno da UPA de São Pedro. A expectativa é que 4 mil domicílios sejam visitados. No primeiro dia da ação, apenas uma enfermeira com um auxiliar visitaram algumas casas de duas ruas vizinhas à UPA. Segundo a Secretaria de Saúde, até a semana que vem, uma outra dupla vai começar a atuar na região. A Secretaria estuda novas possibilidades para melhorar a ação. A aplicação do fumacê tem sido feita durante três dias na semana. As ações são preconizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Essa ação é o chamado bloqueio. Então, ou seja, dentro de uma série de ações, além da imunização, como é feito nos diversos postos de saúde, também tem que fazer o bloqueio de áreas de risco, como é o caso em São Pedro. Isso evita, certamente, essa extensão de futuras ou possíveis contaminações.